Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Michael Jackson Vivo. Ah gente, como eu gostaria de falar só coisas boas sobre o Michael. Mas todos nós sabemos como foi difícil sua vida desde sempre, eu diria. Muitos acham que quem matou Michael Jackson foi a imprensa. Para Gaeta Lise, repórter do jornal New York Times, na verdade a imprensa já o vinha matando nos últimos cinco anos, com todas aquelas acusações nunca aprovadas. Todos sabiam o quanto ele podia ser inocente de todas aquelas acusações, que alavancaram as vindas da mídia americana durante anos a fio. Jornais, revistas, televisões, todos tiveram seus mais de 15 minutos de fama. A alta corte americana, que não brinca em serviço, não vende sentenças e mantém imprensa e governo sob o rigor da lei, absolveu Michael Jackson, reconhecendo que ele era mais uma vítima do que algoz. Já era tarde, muito tarde. A mídia fez em todo o mundo pequenas e grandes vítimas. Michael Jackson era um dos grandes e também o que valia mais. Leilo amo sua honra e sabe-se agora também sua existência. Louco, pedófilo, estranho, esquisito, aberração, excêntrico. Assim, o desqualificamos durante quase toda a sua carreira. E a única coisa que ele queria da vida era que o deixassem viver ao seu estilo. Nos focamos nos aspectos particulares de uma pessoa que fugia ao comum, ao previsível, nos recusando a enxergar o todo. Porque o que vende de jornal mesmo é o inusitado, o esquisito, o estranho, o louco. Mas bondade não vende. Concordo plenamente com suas palavras. E toda essa importunação causou um inferno na vida de Michael. Dê só uma olhada nesse vídeo. Isso é tão bom a cópia do documento que eu tenho disponível para mim neste momento. Deixa eu te perguntar isso. Você reconhece a mão de escrita nessas duas páginas? Sim. Você conhece a mão de escrita que é? É minha. Você conhece o que esses documentos são? Sim. O que é isso? Um, crazy stories that people have created. Things I wanted to set straight in an interview. Do you know with whom this interview was? The next, I think it could have been Diane Sawyer, whatever the interview was that I wanted to do. I wanted to set the record straight. That if people hear a lie long enough, people believe it. That people have lied on me. I'm a black American and I'm proud of it. And I'm honored of it. The Bleach Skin Rumor, which is a rumor. I don't bleach my skin. They once said I wanted a white kid to play me as a child, which was a rumor. Inauguration rumor, saying I didn't want to do President Clinton's inauguration. I'm not gay. He says, don't judge a person unless you have spoken to them one on one, which is true. Uh, because what you hear is a lie, uh, untrue. I can't make out this part there. It is illegible in portions, that's true. And Jesus said to love the children and be like children. Be youthful and be innocent and be pure and honorable. He was talking to his apostles. And they were fighting over who's the greatest among themselves. And he said, whoever humbled yourself like this child is the greatest among me. And he always surrounded himself like with children. And that's how I was raised, to believe and to be like that and to imitate that. So, I don't know what you're trying to make out of it. I made a list of things. When I get angry enough, I write down what I want to say and what I want to talk about to set the record straight. Because you get to a point where you get tired of people lying. I get tired of situations like this, where people completely lie on me and I'm sick of it. A maravilhosa música Leave Me Alone, que foi incluída no álbum Badge de 87, foi uma resposta a notícias negativas e falsas sobre Jackson, que apareceram com frequência na mídia e nos tabloides a partir de 1986, depois do sucesso monumental de Thriller. Desde 1986, os jornais começaram a publicar histórias falsas, incluindo a famosa câmara hiperbárica de oxigênio, que de acordo com os tabloides, era para retardar o processo de envelhecimento, quando na verdade era para o tratamento de queimaduras. A absurda suposta compra dos ossos de John Merrick, o homem elefante. As críticas sobre o seu nariz. Terríveis histórias que inspiraram paparazzis a chamarem Michael com o apelido que o machucava, O tema da canção Leave Me Alone destaca sua triste e persistente solidão. Há uma ênfase na visão dos tabloides de sua vida pessoal e imagem pública, referindo-se ao apelido racista de Waco Jaco, dado pela imprensa e proprietários de vários associados com ele na década de 80. Para quem não sabe, o apelido Jaco era usado para nomear macacos desde o século XIX, além de ter raízes na história de Jaco Macaco. Os tabloides passaram a chamá-lo de Waco Jaco, que significa macaco louco, satirizando os rumores de quem tentou comprar os ossos do homem elefante. No vídeo, Michael dança em uma animação de stop motion com os ossos de John Merrick. No vídeo, há imagens de santuários para a atriz Elizabeth Taylor, uma grande amiga na vida de Jackson. Outra cena notável é quando um bisturi persegue o nariz, que era uma referência para a cirurgia plástica de Jackson, que foi criticada pela mídia. No final, é revelado que Jackson é um parque de diversões gigantes. Ele se liberta e o parque se quebra em pedaços, expressando seu desejo de se libertar. Agora vamos para um trecho da música. Deixe-me em paz. Pare. Apenas pare de me perseguir por aí. Why You Wanna Trip On Me? é uma música de Michael Jackson lançada como segunda faixa do álbum Dangers. Da mesma forma que a música anterior de Jackson, Leave Me Alone, Why You Wanna Trip On Me? investiga tópicos da crítica e da mídia com foco na vida privada do artista, quando não é da conta deles fazê-lo, e há outras coisas mais importantes às quais as pessoas devem prestar atenção em vez da vida pessoal de outras pessoas. Num trecho da música, ele diz, Eles dizem que eu sou diferente, eles não entendem, mas há um problema maior, há muito mais em jogo, temos um mundo com fome, não há o suficiente para se comer, então realmente não há tempo para ficar me perturbando. Temos professores que não querem ensinar, temos pessoas crescidas que não sabem ler e escrever, temos doenças desconhecidas que não há cura, temos muitos médicos que não têm certeza do que fazem, então me diga, por que você quer me perturbar? Scream pode-se dizer que é a mesma coisa de Tabloid Junkie e They Don't Care About Us, citado pela primeira vez como uma canção agressiva e de retaliação dirigida aos tabloides e sua cobertura de acusações de abuso sexual infantil em 1993. Vamos para um trecho da música Scream. Estou cansado da injustiça, estou cansado das intrigas, suas mentiras são nojentas, então o que isso significa? Caramba, me derrubando tenho que me levantar, por mais desgastante que sou, o sistema inteiro é uma merda, caramba, uma espiadinha na sombra, venha para a luz, você me diz que eu estou errado, então é melhor provar que está certo, você está vendendo almas, mas eu, eu me importo com a minha, tenho que me fortalecer, e não vou desistir da briga, com tanta confusão, isso não te faz querer gritar? Você é agredido, abusado e vitimizado dentro do esquema, você tenta lidar com todas as mentiras que eles vasculham, Alguém, por favor, tenha piedade, porque simplesmente não posso aguentar, pare de me pressionar, apenas pare de me pressionar, pare de me pressionar, me faz querer gritar. O single, They Don't Care About Us, Eles Não Ligam Para A Gente, foi promovido com duas versões de vídeos musicais, aquela em que Michael aparece como um prisioneiro em um presídio, e outro dançando nas ruas do Brasil em Salvador. Essa canção mostra claramente o sentimento de Jackson após o julgamento do caso Chandler, e demonstrando que isso afetou muito em sua vida pessoal, uma vítima da brutalidade policial e ódio. Agora vamos para um trecho da música. Me espanque, me odeie, você nunca vai conseguir me quebrar. Me obrigue, me aterrorize, você nunca vai me matar. Me judie, me processe, todo mundo faz isso. Me chute, me chute, não diga que sou preto ou branco. Tudo que eu quero dizer é que eles não ligam para nós. Tudo que eu quero dizer é que eles não ligam para nós. Me diga o que aconteceu com minha vida. Eu tenho esposa e dois filhos que me amam. Sou vítima da brutalidade policial agora. Estou cansado de ser vítima do ódio. Você me arranca meu orgulho, oh, pelo amor de Deus. Olhe para os céus para cumprir a profecia. Me liberte. Me diga o que aconteceu com os meus direitos. Eu sou invisível? Por que você me ignora? A proclamação me prometeu liberdade. Estou cansado de ser vítima de vergonha. Estão jogando minha reputação na lama. Não consigo acreditar que esta é a minha terra natal. This time around, desta vez, a letra detalha os problemas de Michael por ser um grande famoso e ter que lidar com a fama. E durante toda a canção, Jackson afirma que ele foi falsamente acusado. Que já tem o suficiente com todos esses problemas. Mas não vai permitir que você mantenha o controle. Agora, vamos para um trecho da música. Desta vez não serei mais inferiorizado. Mesmo que você queira me pegar. Desta vez estou pouco me lixando. Mesmo que você queira me prejudicar. Alguém está lá. Alguém está lá para me usar. Eles querem muito me usar. Então fizeram acusações falsas sobre mim. Desta vez vocês vão ter que me engolir. Porque eles não podem me controlar. Você sabe que não pode me controlar. Ele de fato achou que tinha. Que tinha me cercado. Ouça. Já tenho muitos problemas. Flash de câmeras e meu telefone estão sempre tocando. Nem na minha casa estou seguro como deveria. As coisas estão sempre sumindo. Talvez sejam meus próprios amigos. Não são meus amigos se estiverem me roubando. Impedindo-me de lucrar. Coloquei trancas nas portas. Afastei-me daqueles que me apunhalavam pelas costas. Afastei-me dos estranhos. Então não vou dar mais mole. The Ass é uma música que é frequentemente citada. Como uma referência pejorativa. Ao promotor do condado de Santa Bárbara. E apenas por questões jurídicas na música. O seu nome é alterado para Don Sheldon. Quando Jackson foi acusado. De abuso sexual infantil. Em 93. A pesquisa foi controlada por Sneddon. Que também ordenou. Que Jackson fosse retirado da busca. A investigação criminal foi encerrada por falta de provas. E Jackson não foi acusado de um crime. Michael ficou irritado com as acusações. A percepção de que está sendo maltratado pela polícia. E os meios de comunicação. E o efeito negativo sobre a sua saúde. Michael tornou-se o assunto de abuso sexual contra crianças em 2003. E teve uma investigação e repressão em busca de evidências novamente. Liderada por Sneddon. Estas investigações repetidas e comentários depreciativos contra Michael. Levaram a acusações em que Sneddon parecia querer uma vingança contra o cantor. Os fãs cantavam de S do lado de fora da corte durante o julgamento de Jackson em 2005. Todos os dias. Agora vamos a um trecho da letra. Vamos baby. Eles querem meu coro. Vivo ou morto. Você viu. Ele tentou me pegar de surpresa. Aposto como estava com a CIA. Ele não cumpre metade do que diz. Tom Sneddon é um homem frio. Tabloid Junkie é uma canção pop rock. Com letra que diz respeito ao preconceito da mídia e cobertura negativa de rumores sobre Jackson e sua vida pessoal. Semelhante às músicas anteriores gravadas por ele. Tabloid Junkie foi coescrita por Michael Jackson mostrando sua insatisfação com a mídia. Especialmente os tabloids por causa do preconceito e da cobertura negativa da mídia de falsos rumores e acusações. Desde o final dos anos 80, Jackson e a imprensa não tinham um bom relacionamento. Agora vamos a um trecho da música. Essas são as notícias de hoje. De um fato muito estranho e esquisito. O cantor Michael Jackson dorme em uma câmera de oxigênio. O cantor diz que a câmera hiperbárica tem a vantagem de reverter o processo de envelhecimento. Especule para destruir quem você odeia. Publique a mentira que arranjou. Assassinato e mutilação, a mídia persegue em histeria. Quem será sua próxima vítima? JFK, esposa CIA. Sua verdade é criada em um campo minado. Você fez da história de chantagem sua glória. É um escândalo. Você disse que não era uma guerra. Mas com sua caneta você nos tortura. Você sacrificaria o senhor. E você não precisa ler isso. E você não angula mais essa. Comprar é acreditar neles. Então por que nós agimos feitos idiotas? Só porque você leu em uma revista ou porque viu na TV, não faz isso ser verdade. Além das mensagens nas músicas X-Crape e This Is It que já postei no episódio 13 deste canal, ainda continuam a aparecer vídeos que dizem conter mensagens subluminares de Michael. Não posso certificar nenhuma delas como autênticas. Isso quem vai decidir é você. Se acredita ou não. Estou apenas repassando o que encontrei na internet. Dizem que há mensagens subluminares na música Ops None, que foi lançada por Katherine Jackson em novembro de 2010. Dizendo ser verdadeira, porque as músicas da Sony, ela disse que eram falsas e essa nova música seriam presente para os fãs. E o mais importante, ela falou que a música tinha acabado de ser finalizada. A música foi retirada dos arquivos de Jackson's Secret Vault, empresa da qual Katherine Jackson é sócia e detentora de 300 músicas inéditas do Rei do Pop. Vídeos nunca vistos e objetos pessoais do cantor. Agora vamos ouvir o que fala na música que foi invertida. A música que foi lançada dos arquivos de Jackson's Secret Vault, empresa da Sony, ela disse que foi lançada por Rádio. A música que foi lançada dos arquivos de Jackson's Secret Vault, empresa da Sony, ela disse que foi lançada por Rádio. A música que foi lançada dos arquivos de Jackson's Secret Vault, empresa da Sony, ela disse que foi lançada por Rádio. A música que foi lançada dos arquivos de Jackson's Secret Vault, empresa da Sony, ela disse que foi lançada por Rádio. O que é isso? 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 O que é isso?